Nhar, Portugal e a Bona O que tem de ser tem muita força E sei que vai ser, porque tem de ser Se é pra acontecer, pois que seja agora O que tem de ser O que tem de ser? O que tem de ser, o que tem de ser O que tem de ser, porque tem de ser O que tem de ser, o que tem de ser O que tem de ser, o que tem de ser O que tem de ser, porque tem de ser O que tem de ser, o que tem de ser, o que tem de ser? Obrigado. Akkor ezt visszaviszem. Ne törje össze a szívét. Tessék? A testvére miatt. Ez Ben lesz. Fel kell vennem. Köszönöm, Robinson. Cserben hagytál Ben? Igen, elhiszem, de így is csalódott vagyok. Tudod, hogy... Ki? Igen, kedves volt. A hotelban vagyok. Egy pillanat. Bonas Sierra. Üdvözlöm nálunk. Köszönöm. Kérem. Mikor érsz ide? Még két-három nap. Addig a gyerekeknél is maradhattam volna. Igen, Lucas jól beilleszkedett. A nővére a szárnyai alá vette. Nem, semmi baj. Jó. Majd jelentkezhet, ha tudsz valamit. Szeretlek. Ez a lakosztája azokat. Úrvalóan vettél, facsimálni. Ez a lakosztája. Köszönöm. Dóvalóan vettél, motherfucker. Enfim! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que você quer fazer? Não, não. Não, não. Apenas, se eu fornei um pedaço. Apenas, se eu fornei um pedaço. João Pinzon. É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei que eu estou para fazer um pedaço. É, eu sei. Isso não é tão bom. J-O-A-O. Cssss. Não, não. João. Certo. AInstitut o que é um pedaço, o que é? Isto. Isto é uma reinação. Portugália. Ele é muito prazer. O que fazia, a pacificação... E a companhia e... E o alcool? É um lugar. Agora é um lugar? É um lugar para uma espécie de uma espécie. É uma espécie de 20 anos. 20 anos? Sim. Isto é um lugar para tudo. É uma espécie de idade. Você diz que é um lugar? Sim. Sim. Sim, não é? É uma espécie de idade? Não é uma espécie de idade. Talvez sim. Porém? É uma espécie de idade. É uma espécie de idade. Você diz que é uma espécie de idade? Sim. É uma espécie de idade. É uma espécie de idade. É uma espécie de idade. Eu conheci muito. É uma espécie de idade. Eu conversava em casa. Eu estava aqui. Eu estava lá. E agora? Agora não sei. Isso. Isso é claro. E então? E agora você conhece? A Spanyol. Eu trabalhava em Madrid. Eu trabalhava em Madrid. São São Bilbao Resort, Madrid Condó, Barcelona? São Barcelona? Eu fiz foi 2008 em seu passado. Você é, assim. Olha. Ben voltou um trabalho da vida. Me ajudou mais um Ben. Sim. Além disso. Lucas foi a sexta, a fã nossa casa. Então Ben voltou com um grande prazo. Vai ser uma trilha mais talentosa. Eu sou um homem. Isabel, meu irmão... Ele foi morto. Ele foi 4 anos. Ele foi 33 anos. Muito bem. Ele foi um ultrapassado. Apenas a fonte de uma alí, a fonte de uma alí, e a camo, ela estava a fonte de uma alí. E depois, ela estava a fonte. Oh, meu Deus! Sim, foi. Eu estava a depressão. Apenas a fonte de mim. Apenas a fonte de mim. Apenas a fonte de mim. Ela estava a fonte. Sim, o Ben é muito mais forte. Diga, você é um ano? Eu sou um bom dia. Um ano de um ano. É um ano de um ano. A fuga é um ano. É, nós somos juntos, mas... Você é uma venda? Sim, é uma venda. Jesus, eu não sei. Isso é muito legal. Isso é um pouco. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito ruim? Sim. Você está disponível? Isso é um desfixão. É um desfixão. Um desfixão. Um desfixão. Que dizem portugália, para que você não é? Parabéns. 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 Olá, é um desfixão? Sem? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Igen, isso vai ser melhor. Assunyam, a csomagja megérkezett. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. A csomagod? Igen, végre. Jól ment? Igen. Nagyon jó. De ne beszéljünk most az üzletről. Nem ezért vagyunk itt. Végül is, De? Befejeztem. Egészen addig, amíg nem jön egy sürgős míting. Nos, most oda megyünk, ahova csak szeretnél. Béreltem egy autót. Egy sikkes kis kabriót. Mit szólsz Sintrához? Nagyon furcsa a hely. Ez a Portugána és Einstein. Ki mondta ezt? Joao. Már megnéztük az ideúton. Tudom már. Mi van veled? Köszönöm. 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 Bika viadalja Mi van veled? Te tényleg egy biga viadalra hoztál el? Nem tetszik? Aqui são os homens, não são os animais. Não são os animais. Não, só os animais. Ai, Liane, não sei o que é tudo. É uma tradição de Portugália. Você sempre tem tudo isso aqui em cima. Eu vou começar a lutar. Eu vou começar a lutar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Por que não falaste? Por que não falaste? Se você gostou? Não, não. Vamos lá. 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 Vagy a foda. Vagy a foda? Vagy a foda? Vagy tudni akarom. Ahogy én is. Meus. Benjamin Berger, a gente já conhece mais 20 anos. Não me convociei. Por que você acha que você acha algo? Eu não convociei. Não me convociei. Aquele dia este foi um ótimo. Sim, mas você não convociei. Ok, então me convociei. Eu sou você, você e você. Você, você e Lucas. Você é o seu tempo? Sim. Você e você é um bom dia. A gente já cresceu, já se repou. Nós já se desenvolvemos. Sim. Nós mais gostaríamos? Você mais um pouco. Você quer que você gostar de fazer? Talvez esse projeto o suficiente. Você quer fazer isso? Projeto? Como é? Não é um projeto. A caleia, a caleia, a caleia, a caleia. É um projeto. Parece que é só um projeto. É um projeto de trabalho, a hotel. O que é isso? É um projeto maravilhoso, não é? Sim, sim. Ben. Sim? Você tem um valor? Não. Não tem um valor. O que é isso? Você está umсонvador? Posso, morreu-n? Estou sei lá aí, na minha pesquinha? Não tentei, porque era uma pesquinha, não foi a pesquinha. Estudei murdering a grosso. Feste render elar. É isso? Entila e eu. Estou darána uma pesquinha um projeto de uma pesquinha? Sim. Bem, não é ségua. Hámos dizer que você trabalha com a pesquinha? Me adotar! Eu não sei. É verdade? Você é um bom. Ben, você tem um grande valor. Não, não tem um grande valor. Você é um bom? Sim. João, Gába. Eu amo ela. O que é? O que é? Uma vez mais ou menos. Eu não consegui. Você não consegui? O que aconteceu? Ele começou a trabalho. Não havia mais de futebol, mas... nós conseguimos trabalhar juntos. Eu nunca me ajudava com Antillia. Ele era muito mais fiatal, e... ele já era. Eu pensei que eu era mais feliz. E aí, eu fui para o hotel, e eu pensei que eu não encontrei mais um pouco. Apenas que eu não encontrei. Você? Sim, eu não encontrei. Isso não foi muito bom. E aí o que aconteceu? Eu disse isso. Eu não sei por isso. Você não disse nada. Você não disse nada. Eu disse antes, que você disse que um homem só um homem é uma espécieza. E a sua espécie? Eu não sabia que ele era um dia, mas eu não sabia que ele era. Eu não sabia que ele era. Eu não sabia que ele era um dia. Depois de uma vez, você veio para o meu palco. Sim, mas não podia estar com o Antillá. Depois de dois anos, você pode fazer isso. Você conseguiu tê-la, não é? Agora você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Você não queria querer? Não! Não. Eu não estava a fissão, mas eu não estava a fissão. A project manager não estava a fissão, não eu. Mas eu sabia que isso vai. Claro. Mas você estava a fissão de qualquer lugar? Eu não estava a fissão, mas... talvez eu não estava a fissão. E agora, vamos começar a fazer isso? Não é muito grande, se você pode ir para um homem um homem para 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 um homem. E talvez um homem para um homem para um homem. Por favor. Se você quer fazer isso, talvez ele seja um homem. Eu sempre pensei que você está. Você é? Eu também pensei. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer isso. Você pode fazer um SMS à Antilla. A ex-missão não vai mais mais a futebol. Eu vou fazer isso para você. Vou fazer isso para você? Por quê? Eu pensei que eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para mim. Eu vou fazer isso para mim e para mim. E você vai com vocês? Com vocês? Eu vou fazer isso para mim. Não, eu vou se inscrever. Quem pode me acontecer com vocês? Vai se inscrever para sempre. Kathleen. Ben, por que eu vou? TaOO. Sie queindo, tenha cuidado, me vamos aqui. O que você está aqui? Eu entendi, mas... Você é o que você está aqui? Você está aqui, ou você está aqui? É uma pergunta. Isso é um patrofélico. Sim, e ainda não está a fim. É, eu não sei que isso. É, eu não sei que é isso. É, eu não sei que isso não tem. Ah, agora eu estou com o meu trabalho. Eu não sei que você tem um trabalho de Antilla. É um trabalho de João Pinzon Hugo? Sim, não vai. Não parece que isso não é. Eu não sei que isso é. Mas, eu não sei que ele foi um trabalho, mas o meu pai estava em casa. Estou bem estranho. Sim, é bem estranho. Não, isso é muito duro. 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 E 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 muito duro.